Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu vou fazer algo que eu não costumo fazer Que é jogar com o Sol Ou Sal, como você preferir pronunciar Cara, esse é um herói que eu nunca gostei Particularmente, eu acho que ele é um herói que precisaria de algumas mudanças Porém, com a chegada do joystick Vamos testar esse personagem? Vamos lá, cara Eu tô achando que vai dar bom Tô achando que vai dar bom e quero testar isso aqui com vocês em um vídeo Galera, antes de tudo, conto demais com o apoio de vocês Gancando joinha, o like é uma ferramenta que mostra que vocês querem mais vídeos desse conteúdo De vem glória aqui no canal Vamos tentar bater 800 likes nesse vídeo aqui, beleza? E se você for novo no canal, pra não perder mais nenhum vídeo Clica aqui abaixo nesse botão vermelho, inscrever-se e ativa as notificações no sininho Outro recadinho rápido Estou fazendo live na Cube TV toda noite, a partir das 6 horas 18 horas em diante, meu parceiro até a madrugada Tô lá jogando vem glória Arena of Velo Lineage 2, que é um jogo que tô viciado pra caramba E PUBG Mobile Link para download do aplicativo aqui na descrição Baixa no seu celular rapidão E quando baixar, pesquisa por Jeff Oliver Você vai encontrar o canal rapidão E já clica em seguir Fica ligado que toda noite tem live lá na Cube TV Agora sem mais enrolação, vamos lá testar o sol com o joystick Vamos embora Simbora pessoal, a batalha começou Vamos lá jogar com o sol aqui com o joystick Será que isso vai funcionar? Bom, vamos testar agora Pessoal, costumo farmar iniciando ali pela jungle Junto com o nosso jungle, enquanto o suporte fica aqui na lane Porém, nosso jungle parece que tinha demorado pra entrar ali no jogo Só foi chegar agora, então vim direto aqui pra lane Pra não tirar o farm dele Agora ele chegou lá e tá fazendo o ciclo de farm junto com o suporte Vamos ver se o pessoal do meu time joga bem Do time adversário também Vamos lá, tamo contra o Skaf Então deu ruim pro meu lado Porque eu tomei um counter aqui, meu parceiro Tomei um counter O Skaf complica a vida demais do sol É só ele não ser vacilão Se ele for vacilão, ele morre Pronto, vamos farmar aqui Meu Deus do céu, é uma delícia, velho Farmar com o sol é fácil demais, velho E esse kite? Esse kite é absurdo, meu parceiro Cara, o sol no joystick vai ser meta, meu parceiro Calma aí, calma aí Mas não vamos comemorar antes não, né? Vai que eu tomo uma surra barota aqui Fica ligado Oh, o Ringo chegando ali, cara Vai lá, meu Deus Chegou o ignorante Cara, calma aí, calma aí Eu tô com pouco life Ele tá meio hypado Não vai dar pra mim não, vai dar pra mim não Calma aí Opa, opa Facilou Facilou Mas não deu pra fazer nada, cara Ele fugiu Pô, Dard Por que tá pegando meu farm, velho? Calma aí, maluco Calma aí, maluco Cara, vou base Vou base Vou base Volto já Pera aí Voltei Voltei não Ainda tô indo Sai da base Vagabundo O cara tá na base ali ainda, velho Sai daí, Taka É, parece que não deu muita sorte com o aliado não, hein? O Taka tá ali na Disney World, meu parceiro Mas vamos embora Nós botamos ele na mochila também Ó, dá pra pressionar essa torre aí É só não atacar o... Dajo, cara Não ataca... Quer dizer, não ataca o Scarf, cara Vacilão, velho Recua agora, pai Recua agora, pai Recua, pai Disney World Um oferecimento Disney World, meu parceiro Agora corre Corre que deu ruim Ó, ele ficou parado atacando, velho Meu Deus Que adagio pesado, cara Por que ele ficou parado atacando o ringo ali, cara? Ele é um adagio, velho Ele tá com o cimento no pé mais do que o sol aqui, velho Tame Bora lá, sal Pronto Ó, tá vindo Deixa ele vindo Deixa ele vindo Deixa ele vindo que eu já tô destacado aqui, meu parceiro Tô todo empilhado Essa torre cai Se o Taka vim, morre também Tá morto Tá morto Nice Nossa primeira eliminação, meu parceiro Em 4 minutos de jogo E a torre caiu também Caiu bem rápido essa torre, viu? Ué, por que os caras... Quer dizer, o adagio O adagio tá pegando meus farm em tudo, velho Calma aí, ringo Calma aí, ringo Não se afroche Não se afroche, não Não se afroche, não Eita, que ele tinha poção e eu não tenho Caramba Morri de vacilão agora, cara Ele tinha poção e eu não tinha Porque o adagio tá aí confrontando o cara, velho O adagio matou e morreu Mas, cara Esse adagio tá louco, velho Vamos adiantar aqui nossa build Build Véi, dá pra pegar também aqui Eu acho que... Deixa eu ver... A bota, cara Não, dá pra... É, dá pra fazer a bota E dá pra fazer um bloco aqui, velho Apesar que... Não tem efeitos negativos no time adversário, né A composição dele está mais zoada que a nossa Quer dizer, a nossa também tá zoada Porque o adagio aqui, pelo amor de Deus Eu acho que ele é carry Pera aí, adagio Se não é descer não, meu parceiro Olha pro adagio, velho Indo pra cima, velho Quase morrendo Pra ir atrás de kill É, meu parceiro Vamos ter que carregar esse jogo, viu Que esses aliados aqui estão complicados Ó, ataque chegando ali Ult do ringo Vamos pular tudo em cima de mim Mas eu vou... Eita, meu filho Ah, agora aí o outro Disney, cara Só tem Disney de um lado e do outro, velho O que é que tá acontecendo com esses jogadores de Venglory, rapaz? Só tem nuvem em ambos os lados? Só tem nuvem em ambos os lados? Contando comigo, claro Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá Ih, será que dá pra você, Skaf? Eu acho que não dá não, Skaf 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 Pronto, cai fora daqui Oxi, olha o adagio sinalizando Pra que eu tacar essa torcida Se eu sou foda hoje, olha lá O Taka já chegou O Ringo já vai chegar também Os caras tão vivos, pai Você acha que eu sou maluco? Vamos pegar só... Fazer um BP Fazer um BP Fazer um BP, meu parceiro E Taka tá na base de novo Menos um Quer dizer, menos dois, hein? Menos dois Aqui é praticamente um contra cinco Vamos lá Ó, de novo o adagio lá na frente Batendo parado nos caras Ah, aí é troll, velho É troll Eu não vou dizer que é troll Porque é ruim mesmo Só que é ruim mesmo Troll não é não Ele só é ruim mesmo E aí, Ringo Vai peitar, parceiro? Vai peitar, parceiro? Vai peitar, parceiro? Peita não, hein? Eu tô sem a poção, velho Tem que tomar cuidado A ult Bloqueia aqui Pronto Tô estacado, meu parceiro Se o Ringo chegar Ele tá rascado É, agora vacilei Agora vacilei Fockei o Ringo Só que Taka tá na minha cola Quase que morro, velho Boa O... O Dojo ali pegou o kill Matou o Ringo Vou base agora, meu parceiro Vamos base ligeiro Corre, corre, meu fio A God tá cheia Mas como é que pega? Tá osso Adiantar essa wave aqui Do jeito que der E o adagio Oxe, xe Ai, meu Deus do céu Eu não tô cumprindo O que que tá acontecendo Com essa nova geração Do Venglari, meu parceiro Parece que são bots, velho Eu juro pra vocês Que eu tô em partida PVP Juro Ixi, o Ringo fez festa ali Vou colocar aqui Paz do dano Vai, Taka Eu morri ainda Não acredito, cara Eu tava sem stacks, velho O Adagio sinalizando Desesperado Por Taka pegar uma gold Como é que o cara Vai pegar a gold sozinho, Zeruela? Ó, vamos lá O cara WP todo, velho Tá louco Rapaz, quem bate pontinho É um sol, viu? Você viu lá? O bicho é habilidoso Ó, o Adagio mais uma vez Tá indo pra cima Dos caras sozinho, velho Tá ali avançado Contra o Skaf O Skaf Trabalhando a equipe Tá como? Faz fonte, filho de rapariga Para Olha lá Todo WP O cara, velho Já tem solo Já vai fazer mais um item lá, cara Formou o mesmo que eu Praticamente, cara Faz a bexiga da fonte, menino Cê tá doido, homem Olha o outro na base novo Esse cara tá Tá parecendo um déjà vu O Taka já ficou na base Umas 15 vezes Nessa partida, menino Bora pegar aqui o BP E vou fazer uma serpente também Eita, vasqueira Mais um kill de graça pra eles, velho Aí ele fica sinalizando o Skaf Como se eu fosse passar por esses dois Pra pegar o Skaf, velho Vacilão, cara Parece que atacaram o Gold ali Mas desistiram Foi o Skaf que atacou, velho Skaf louco Atacou o Gold, velho Taca pouco life Caramba Vambas, vambas, vambas Como eu lasquei Cheguei, papai Eita, como o Ringo tá, velho Vem aqui, cabra Eita, aqui o Toi Oxente Oxente O Toi ficou pro lado de lá, velho Como é que ele não botou a ulti Desse em mim, cara Na moral Qual é, velho Eu botei PVP Eu não botei contra-bote, não Que zoeira é essa aí, velho O que é que tá acontecendo com essa nova geração do Vainglory, cara A galera tá muito ruim, velho Não é possível, velho Não é possível, velho Ó, já peguei uma Gold 11 minutos de jogo, já matei 11, cara 11 minutos de jogo, já matei 11 caras, velho E vai dar pra matar mais, hein, meu parceiro Só preciso de um sustain aqui, velho Fechar logo essa Serpente Tem um Possilative também, cara Velocidade de ataque seria boa Mas vamos de Serpente Aí o outro item Eu vou fazer quatro itens de dano Fazer só uma armadura Opa, opa Pera aí Cadê? Ô, gente, sumiu Deve ter subido rápido Deixa eu tentar pegar ele por aqui Eita, que eu me lasquei Eu me lasquei É, não deu bom, não Tava com tudo ruim, não deu tempo nem de empilhar, velho E sem um Serpente fica difícil Fica difícil Eu tô chegando, hein Cheguei, papai Cheguei, papai O que é que pega, Zé? O que é que pega, Zé? Ó aqui, ó aqui, o Ringo aqui Eita, eu até boto pra cima Mas depois que eu pensei Cara, tranquilo, mato Vou me lascar, não vou, não Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Ó, o Taka aqui Calma, Rafael Vamos em torre, parceiro Ó, o Ringo Solo Facada nele Vai lá, meu Deus Correu, velho Não acredito Agora que tem que correr é nóis, velho Recua, Taka Recua É três contra dois, parceiro Recua Você tá esperando mais o que ali, velho? Você tá maluco? Ô, xente, 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 xente Ô, xente Ô, xente, cabra Ué Meu Deus Ele ficou invisível na hora da facada, velho Eu tinha útil, papai, viu? Tá massa Treze minutos de jogo Treze kills Bora tentar manter esse ritmo aí Ou melhorar, né? Ou melhorar Pegar o serpente logo aqui E adiantar essa armadura O bloco daqui a pouco Eu vou vender e fazer item de dano Porque eu não vou precisar tanto desse bloco É Ringo WP E eles não tem mais nenhum efeito negativo lá Então o bloco não vai servir muito, cara Não vou fazer defesa pro Skaf Skaf, meu Deus do céu, velho Sem comentário Ó, pra aí Ok, mas... WTF, velho? Ué, velho Tá complicado assim o Justiq, meu filho? Porque aqui tá tranquilo Opa Agora dá pra esvagaçar, viu? Ah, correu Boa, peguei Isso aí 14 minutos de jogo 14 minutos de jogo 14 kills Bora manter o ritmo Bora manter o ritmo Bora, leva essa torre logo Finalmente caiu, né? Antes do 15 Não vai dar pra levar aí não, cara Vamos recuar agora Só recua, só recua A Kraken despertou Se lascou, se lascou Eu não vou tentar pegar esse tirelão Porque os três estão vivos E ali pra eles chegarem em mim É fácil, fácil, fácil Meu parceiro Faz o seguinte Vamos fechar logo essa jaqueta E... Cara, não sobrou grana não Opa, opa, opa O que que é isso? O que mais? O que que é isso? Agora eu tô lascado, viu? Tô morto Agora eu me lasquei, meu parceiro Agora deu ruim Deu ruim Bora lá, papai Pegamos o infusão E tá rolando uma treta ali O Adagio morreu com uma delay, né, parceiro? Já foi pra base E o Taka tá contra três ali Suicida Enquanto isso Vou levar o Taka adversário Que também tá onde O oferecimento Disney World Tá uma mini facada Vinga esperta Ele corre Mas dessa vez É que deu ruim Vai ser um triple 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 Que emoção Mentira Só que não Vamos embora, cara Os caras são muito ruins, velho Tanto os meus aliados Como os adversários Eu não sei o que que tá acontecendo, velho Eu não lembro de ter jogado Com um time tão fraco Tão noob, velho Como esse daqui, velho Pior que a galera Quando eu vi na tela de carregamento Já tinha rank, velho Então não é novato Eu sei que o joystick é novo Tudo mais A galera tá se acostumando Mas, poxa, velho É um Adagio Fácil demais De você jogar ele com joystick Um Taka Nem se fala, velho Taka É um dos heróis mais fáceis De utilizar Eu acredito Não O ataque precisa de um alvo também, né Não O primeiro skill nem precisa de alvo Praticamente É, cara Não é nem tanto assim, velho Não é nem tão difícil assim Ringo É bem fácil Skaf Muito fácil Skaf não precisa selecionar alvo É dano em área Já empilhei Aí lascou-se pra vocês, velho Ringo também muito fácil Voltar, velho Voltar, voltar Voltar Pega Pega Agora a facada come Nem arfimaria Nem posão da jeito Vai ser um triple 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 20 kills, meu parceiro 20 barra 5 20 kills em 17 minutos de jogo Meu Deus do céu Cara, eu sou muito noob com esse herói E tô fazendo isso Imagine quem joga bem, cara Claro que os adversários e aliados aqui são fracos Mas, pô O sol no joystick vai dar muito bom Os adversários se renderam E o meu freio final foi de 20 barra 5 Meus aliados ficaram todos negativos O Ringo lá ficou positivo Ringo era o único que tava jogando bem Impressionando Tava dando medo O restante tudo ruim mesmo, velho Agora o Ringo jogou muito bem E meus aliados também deram um show de bola Principalmente o Haddad Que fez uma build meta ali De suporte WP Excelente Então é isso, jovens Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de avaliar Gancar o joinha Tamo junto Até a próxima E fui!